Olha só o que chegou por aqui, eu resolvi que eu quero pôr uma jabuticabeira aqui e aí comprei o vaso pelo Mercado Livre. Olha o tamanho desse vaso, gente. E eu achei que ele ia ser pequeno, porque ele tem 70 por 53 de altura. Ele é mais baixo, na verdade, que aquele vaso ali do meu bambu, mas ele é bem largão. Inclusive, eu acho que eu quero comprar um pra pôr o meu bambu agora. Faz dois anos que ele tá plantado aqui, já, mas acontece que vai enraizando, né? E aí é bom trocar de vaso, aumentar. Ele dá certo em vaso, mas a gente precisa pôr num vaso espaçoso. Eu acho que dá até pra pedir um menor, né? Talvez de 60 por 60, mais ou menos assim. Isso é enorme, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo. Chamei o nosso jardineiro de sempre pra plantar a jabuticabeira. Até foi ele que comprou pra mim a jabuticabeira. É daquelas enxertadas, então ela não fica muito grande e produz o ano inteiro uma jabuticaba bem docinha. Música 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 Gente, olhem que vaso lindo. Eu amei ele. Ele é no preto, modelo Verona, se eu não me engano, da Vazarte. Não comprei no site da Vazarte porque eu queria que chegasse mais rápido, né? Então no Mercado Livre tem frete full. Tinha ele no Mercado Livre, só que aí também só tinha esse modelo que eu falei pra vocês de 53 por 70. No site da Vazarte tem ele com 80 de largura, tem menores também. E aí tem outras cores. Eu escolhi o preto. Não é publi, viu, gente? Como eu falei, comprei no Mercado Livre e foi bem caro. Mas olhem que grande, imenso. Acho que vai ficar ótimo. Música 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 Fiz vários furinhos aqui porque normalmente o vaso tem que ser bem drenado, né? E aí depois ele faz a camada de argila expandida, a manta, coloca a terra e depois coloca a planta ou o pé, do que seja aí. Então fiz vários furinhos, ó. E aí ele chegando eu mostro pra vocês a montagem. Ó, eu coloquei ele aqui porque eu quero pôr ele no lugar dessas mesinhas aqui. Eu tenho esse bistrô, um bistrozinho. Antes da gente ter esse banco aqui e antes de ter a área gourmet. Então era o lugar que tinha pra sentar aqui fora. Mas agora que tem tudo aqui pra gente sentar, eu acho que ele não... a gente não usa. Tá aqui só acumulando poeira. Então eu pensei em pôr a jabuticabeira bem aqui. Até dá pra eu deixar ele, se eu quiser, lá na área gourmet, na garagem. Então faça até mais sentido do que deixar aqui em si. E aí como eu pensei em deixar nesse canto, tem o pergolado. Então não podia ser um vaso muito alto, né? Tinha que ser de 60cm pra baixo pra não trombar a jabuticabeira lá em cima. Mas também dá pra deixar aqui assim no meio, né? Que qualquer coisa, se ela for muito grande assim, um dia crescer, não sei. Mas não é pra crescer, né? O modelo enxertado que eu falei pra vocês é pra ficar pequena. Já tá até escurecendo, ó. Mas ele veio plantar pra mim, ó. Ele trouxe a jabuticabeira. Vamos ver, deixa o tamanho dela. Ele disse que esse modelo aqui é que ela é mais docinha, né? Como que é o nome desse modelo, Ricardo? De jabuticaba. Essa daí é a híbrida. Mas é o modelo que você falou que é mais docinha. É a híbrida, é mais doce. Tem essa bará. Não, mas tem essa bará. Isso, era isso que eu tava perguntando. Quando ele me mandou o vídeo, já tinha uma jabuticabinha aqui, né? Mas ele disse que caiu na hora de trazer de carro. Mas tem florzinha, gente, ó. Tinha jabuticaba que caiu aí mesmo, tá? Na transporte. Então é isso, ó. Agora vai plantar ela. Ele colocou a argila expandida e a manta, ó. E agora vai pôr a terra. Vai encher de terra vegetal, ó lá, ó. E colocar ela. Ah, então eu vou tirar as mesinhas de lá depois. Porque vai, olha. Vai uns três e quatro sapos que tem ali, né? Ele foi buscar mais um pouquinho de terra que faltou. E tá vendo que ele já colocou ela aqui pra ter uma noção de quanto que ia faltar, né? Mas ainda falta até tirar o plástico, ó. Tá com o plástico ainda. Então ele vai tirar, plantar. Gente, planta é uma terapia, né? E essa é minha primeira árvore frutífera aqui. E, enfim, eu adoro. Uma sensação boa de cuidar de plantas. Tem um cantinho feio por aí. Você coloca uma plantinha e fica lindo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ó gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui de dia, né? Como que ficou, ó, jabuticabeira E eu ainda não coloquei nenhum acabamento aqui por cima da terra Mas eu quero pôr, não sei se eu coloco cascalho Se eu coloco aquelas bolinhas de argila Preciso comprar, na verdade, também Que o jardineiro não tinha Então deixei assim por enquanto Comprei, vou mostrar pra vocês Um adubo, um fertilizante Pra pôr aqui nela Pra favorecer a produção de frutos E estou ansiosa Pra que dê logo jabuticaba O fertilizante é esse daqui, ó Vocês encontram facilmente Em lojas, tá? Loja que vende produtos assim Ou no Mercado Livre Ou na Shopee Eu comprei pelo Mercado Livre É um pozinho branquinho E aí, é feita a aplicação direto no solo, ó Aqui vem indicando Estão vendo, ó Então aqui, como esse vaso é bem grandão Eu coloquei quatro colheres, ó Então a cada 30 dias E aí eu esparramei o adubo aqui por cima da terra E reguei a luna Fazendo parte do vídeo Então coloquei tudo em volta aqui, né? Longe do tronco sempre Que eu coloco o fertilizante assim direto no vaso E reguei até diluir Até escorrer lá embaixo E aí é isso Faz assim a cada 30 dias Tem alguns pontinhos aqui, ó Eu não sei se vão evoluir pra jabuticaba Estão vendo? Ela já veio com essas pontinhas Mas também não é a florzinha Então eu não sei Quando ele mandou foto pra mim que ele escolheu, né? Tava com umas jabuticabinhas Aí chegou aqui e eu falei Cadê as jabuticabas? Aí ele falou que caiu no transporte Não teve jeito, né? Ele trouxe pra mim no porta-malas do carro Ainda bem que deu certo de trazer Mas tem, gente, ó Ai, tomara que vire Tudo jabuticaba Enfim, ansiedade aqui Pra ver ela Com frutinha Só pra vocês saberem aí A título de informação, né? A jabuticabeira híbrida Ela é enxertada E aí, embora seja da qualidade sabará Ela não cresce e fica enorme Ela é pra ser cultivada assim Em vaso mesmo E produz o ano todo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!